Veremos agora como criar tabelas utilizando como base uma planilha contendo dados. Outra forma de criar as tabelas no AutoCAD é utilizando planilhas que já contenham informações do projeto. Para criar uma tabela usando planilha, utilizamos o mesmo comando table. Então, vamos ativá-lo. Agora, aqui na janela para inserção de tabelas, vamos modificar a forma, a opção utilizada para inserção dela. Vamos utilizar aqui, From a Data Link. Clicamos, então, selecionamos essa opção. E vamos agora configurar o link de dados para a planilha desejada. Para isso, clicamos neste botão. Uma outra janela é aberta. Clicamos, então, em Create a New Excel Data Link. E definimos o nome para o link. Lista, no meu caso aqui. Dou um OK. Defino o arquivo que eu quero utilizar. No caso aqui, lista peças. Open. E veja que aqui eu selecionei o arquivo que eu quero. Como será o comportamento dessa planilha. Se eu vou querer importar a planilha inteira. Ou um espaço específico. No caso, nesta opção. Ou um nome específico da planilha. No caso, eu vou querer a planilha inteira. Aqui eu tenho uma prévia do arquivo. Dou um OK. Já tenho aqui o meu link de dados sendo exibido. Clico em OK. Aqui eu tenho outra prévia da minha planilha. Novamente, clico em OK. E insiro no projeto. Pronto. Eu tenho a minha planilha. Utilizando como base um arquivo do Excel inserido no projeto. Para realizar edições neste tipo de tabela, eu tenho que abrir o arquivo original do Excel para modificar as informações nela. Então, eu tenho aqui a minha planilha original. Eu vou modificar o modelo do parafuso, a quantidade do mesmo e salvo. Vou minimizar aqui a janela. Mas, mesmo fazendo alteração no arquivo do Excel, as informações ainda são as mesmas no AutoCAD. Então, eu vou fazer a atualização dos dados dessa tabela. Então, eu seleciono ela. Clico com o botão direito. E no menu que se abre, eu seleciono a opção Update Table Data Links. Clico sobre ela. E veja que agora as novas informações já estão sendo exibidas na tabela do AutoCAD. Com o novo modelo do parafuso e a nova quantidade. E assim, nós vimos como criar tabelas, utilizando como referência um arquivo do Excel. E como editar e atualizar esses dados dessas tabelas no AutoCAD.